Só essa semana, esta academia recebeu 12 alunos novos. A Lorena foi uma que voltou depois de dois anos parada. É que as últimas fotos dela na praia foram assim, toda coberta. A próxima, ela já colocou na cabeça. Vai ser diferente. Perder mais ou menos uns 20 quilos até as férias, empenhar bem e voltar a gostar daquilo que a gente olha no espelho. A Natália também decidiu que vai se esforçar ao máximo nos próximos dois meses. Fechar a boca mesmo, fazer exercício direitinho, segunda a sexta, tomar cuidado nos fins de semana, senão vai tudo por água abaixo. É a última chamada para quem ainda quer entrar na linha para o verão. Dezembro está aí, mas profissionais garantem que dá tempo de mudar os hábitos, encarar uma nova dieta para chegar lá confiante com o próprio corpo. Afinal, a estação pede roupas mais cavadas, mais curtas. É hora de exibir as curvas. Esse personal trainer desenvolveu um projeto específico para o verão. Tem seis semanas de duração. E ele garante, se o aluno se esforçar, consegue. Agora é o prazo limite para começar, né? A gente está em outubro, verão está aí em dezembro. Então, você tem que pegar firme agora para conseguir alcançar os resultados. Se deixar mais para frente, provavelmente não vai dar tempo. Essa psicóloga especialista em emagrecimento, diz que o primeiro passo é querer a mudança. A mente manda no corpo. E um projeto verão desse pode ser um pontapé para um projeto para a vida toda. A palavra-chave é tomar consciência de como eu me alimento, de como eu me comporto, para aí sim eu mudar os meus comportamentos. A gente quer para ontem. E infelizmente, tratando-se de psicologia, tratando de um emagrecimento para a vida, não dá para fazer algo pontual sem entender todo um todo, né?